Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de screencam. Eu sou o Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinete. A nossa lição de hoje será profundidade de campo. Profundidade de campo é um efeito, como nós vemos nessa foto, de desfoque do fundo da imagem ou até mesmo de desfoque do primeiro plano da imagem. É um ajuste que os fotógrafos fazem no diafragma da lente de uma câmera para conseguirem fazer exatamente isso. A linha focal fica só em um determinado plano da foto e os outros planos podem ficar desfocados. Neste caso aqui, o bebê está focalizado, está nítido na imagem e o fundo da imagem está desfocado, ou seja, o plano de fundo está com esse desfoque, dando uma ideia de profundidade. Mais ou menos como o olho humano faz ao focalizar um determinado ponto, ele acaba desfocalizando, tirando o foco das outras áreas profundas de uma imagem real. Então, aqui temos uma outra imagem que exemplifica isso também, que é o cachorro e o banco estão em primeiro plano e estão focalizados. Mas depois já começamos a ver que a imagem ganha um desfoque. Temos outra imagem também para demonstrar isso, que aqui é bem o como é feito na fotografia. Aqui são medidas do diafragma da lente e vejam que quanto menor for esta medida, mais embaçado, mais desfocado, vai ficando o fundo da imagem e o primeiro plano, que é este tronco, continua nítido normalmente. Vejamos aqui também um outro exemplo, que é o primeiro plano desfocado e o plano de fundo também desfocado. Só que este plano intermediário aqui ganhou a linha de foco, então o garoto fica focalizado e a banana e a cesta de frutas ficam em desfoque nesta imagem produzida também por um fotógrafo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso no Photoshop. Como é que a gente pode... Vou levar esta modelo que já está recortada para esta outra aba e aqui vou aplicar, ampliá-la um pouquinho. Comand T, transformação livre. Shift, vou ampliá-la um pouquinho, só que nós temos uma ideia de como fica a questão do desfoque. Veja que agora eu estou com a camada que eu vou batizar de mulher e a camada chamada fundo. Com a camada de fundo selecionada, eu posso modificar os estilos de desfoque desta imagem. Vou produzir aqui um desfoque através do filtro desfoque, o desfoque do tipo gaussiano, que é um desfoque mais irregular. E é interessante para este tipo de desfoques. Então vejam que eu estou aumentando aqui o desfoque. Quanto mais eu aumento, mais ele desfoca a imagem que está por trás da imagem da mulher que eu aqui coloquei na frente para aparecer o primeiro plano. Então vejam que agora com a imagem mais desfocada, a mulher ganhou um realço. É como se nós estivéssemos olhando para ela e não para o fundo da imagem. Vou voltar a esta condição usando o Comand Z e agora eu vou aplicar este fundo na imagem da mulher. Este é feito na imagem da mulher. Então, menu é filtro. Vou usar o último filtro aplicado, que é o desfoque gaussiano. E agora notem, a mulher ficou desfocada, dando a nitidez para o resto da imagem. Vou agora tirar a mulher desta imagem, jogando no lixo a camada dela e ficando apenas com a imagem da paisagem. E para mostrar para vocês um outro tipo de filtro que providencia exatamente este desfoque de campo ou profundidade de campo. Nós vamos ao menu filtro, desfoque. E temos aqui o comando desfoque de campo, ou death of field em inglês. Também conhecido na área como doff, death of field. Vamos lá então para o desfoque de campo. E quando nós pedimos o desfoque de campo, ele aparece esta área providenciando o desfoque de toda a imagem. Quando eu clico e deslizo aqui para a esquerda, por exemplo, ele vai retirando o desfoque da imagem até o zero, como nós vimos. Se eu clicar aqui, neste controlador, e vier aumentando, eu vou deixando a imagem mais desfocada, cada vez mais desfocada. Mas só o desfoque com um desses pins, um desses marcadores, não gera profundidade de campo. Para que ela aconteça, eu vou clicar aqui ao centro, levar isso para mais em cima, e vou criar um novo pin aqui, só dando um clique. Ao clicar aqui, eu criei uma nova área de desfoque, que eu vou tirar o desfoque. Ou seja, esta área agora ficou com zero desfoque. E esta aqui, eu vou subir mais um tanto. Esta agora está desfocada. Então, eu tenho uma zona da imagem desfocada por este controlador, e uma zona da imagem focada, nítida, por causa deste controlador. Quando nós apertamos aqui o OK, nós aplicamos este desfoque de profundidade, que poderíamos fazer de diversas maneiras, porque podemos criar vários daqueles pins nas áreas desejadas. Então, assim, acreditamos que todos entenderam o desfoque de campo, e já tem até condições de produzi-lo nas suas fotografias. Muito obrigado!